Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês? GenX Gameplays, estou de volta pessoal no GTA V E hoje a gente vai estar patrulhando com a nova Spin Beleza pessoal, aqui está ela Já vou estar mostrando para vocês os detalhezinhos A diferença dela em rodas Vocês podem ver essa roda nova Tem até uma calota A calota aqui por fora e a roda de ferro lá dentro Lá no fundo Está muito da hora esse Spin pessoal Convertida pelo Vinlay também Está perfeita Não temos o que falar A outra também era muito bonita Também gostava dela Nessa daqui é igual a que eu tenho no GTA IV Então por esse motivo eu coloquei ela E preferi deixar com ela Beleza? Então vamos lá iniciando o patrulhamento Desligar o luminoso E vamos lá Lembrando pessoal Estou com o Handling original do jogo Beleza? Porque Sei lá Gosto bastante do Handling original Por mais que o Que o outro dá uma realidade Um pouco a mais Entendeu? Mas esse daqui é É mais da hora Porque Sei lá Os carran da mais É mais estável para o jogo Entendeu? Vamos lá Vamos aguardar uma ocorrência Patrulhamento de espinha Olha o Space Fox Ali os policiais Fazendo uma Uma guarda ali Nossa Muito louco Está ficando o GTA V Estou curtindo demais 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 Os taxis Beleza aí Beleza Vamos Sair aqui Olha Mais policiais Ali Uma A área do aeroporto Então sempre precisa de um policiamento Preventivo a mais Vamos entrar nessa daqui Acho que era por aqui Para a gente sair Entrar Bom Vamos É Vamos entrar aqui Sempre confundo nessa parte do aeroporto Para sair do aeroporto Meio embaçado Bom Vamos lá pessoal Patrulhando aí então De spin Primeiro vídeo com ela Vamos aguardar uma ocorrência Enquanto não cai nada na rede Para a gente Nós vamos só Observando aí Pegar aqui mesmo E abordar essa lei de rover Mas deixa Deixa quieto Porque a via é muito apertada Aí vai ficar um tumulto danado Bom Vou dar um corte Assim que chegar uma ocorrência Aí para a gente Nós continuamos o vídeo Beleza Opa Vamos lá Pessoal Recebemos a primeira ocorrência É De ataque terrorista Aí Então vamos Conserta Até o QTH Vamos lá Vamos lá Sai 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 Não fecha Não fecha Não fecha Não fecha a viatura Não Colocar um pouco Primeiro pessoal Para vocês verem O interior da Espinha Está muito top Esse interior Muito bonito Vamos lá Corta aqui Nossa Ela espinha É muito louca Gosto demais Desse carro Demais 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 Lembrando mais Essa daqui Que está com as Rodas Igual Real Mesmo Aí fica Muito mais top Sai 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 Não fecha Não Vai 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 Desliga 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 Os giros Aí Nós vamos Com Um pouco mais De velocidade Aqui Beleza É aqui Chegou Chegou Ali 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 Os caras Armados Vai Vai Pega Um Riff Copio Dispatch Esse é o Ocean 1 Nós podemos Pegá-lo Está avançando Esse daí Derrubou 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 Calmo Vai Vai Toma Cover Toma Toma Cover Steve Toma Cover Mantenha Calma Vai Caramba Filha Da Mãe O Caramba Filha Da Mãe Olha É Muito Tiro Pessoal Muito Tiro Vai Recarrega Carinha Aparece Veio Tá De Maching Gum Ali Olha Vai 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 Cadê Tiro Ainda Não Tô Ali Olha Vamos 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 Para A gente Avançando Nossa Velho Explosão Nossa O cara Tava com Algum Tipo De Granada Explodiu Aqui Caramba Velho Morreu Cremado Olha Nossa Pessoal Primeira Ocorrência É Muito Louca Já Olha Outro Corpo Aqui Olha Os caras Todos AK-47 Tava preparado Mesmo Para o combate Temos um policial Ali Caído Semelhante Aqui Também Policial Que acabou Sendo Baleado Tem outro Corpo Aqui Olha Olha Armamento Do Cara Olha Tipo De Armamento Velho Outro Corpo Aqui Que a gente Já derrubou Logo Na hora Que Chegou Também Estava Fortemente Armado Esse Indivíduo Deu uma pistola Aqui Que ele Nem Chegou A sacar Ela Vamos Chamar O IML Para vir Primeiro Aqui Já No corpo Do Mike Para não Ficar Disposto Aqui O corpo Do Mike Depois Ele faz O Serviço Nos Demais Aí Bom E vamos Lá Vamos Continuar Nossa Nossa Nosso Patrulhamento Aqui Logo Logo Esse carrinho Aí Preto Também Vai Virar Uma Base Logo Logo Policial Aí Só Observando Cara Tem Alguma Coisa Ali Cadê Cadê Aqui O Cara Ali Tá Meio Estressado Pega O Tejo Parou 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 Vé Pessoal Qual Que É Qual Que Não Não Mata Já Era Bom Pessoal Vamos Continuar A Patrulha Vamos Sai Desse Desse Local Aqui Vamos Pra lá Efetuar O Patrulhamento Eu Dei Um Tiro De Taser E O Cara Pega Tá Tendo Tiro Por Aí Tendo Tiro Bom Vou Continuar Aqui Ó Lá 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 Desce Pega 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 Nossa Tá bugando Minha arma Vé Na hora Que eu atiro Eu Hein Vou Pegar Outra Pistola Aqui Pessoal Pegar De Combate Beleza Vamos Lá Vamos Continuar A Patrulha Abordar Essa Moto Vamos Lá Esperar Ele Encostar Aí Vamos Esperar Um Pouco Que Ele Vai Ele Vai Encostar Já Nossa Tá Muito Da Olha A Fumacinha Saindo Pelo Escapamento Certinho Perfeito Eu Acho Que A Gente Não Ainda Vai Vai Entra 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 Parou Ali Ó Aí Para Beleza Pessoal Vamo Checar Opa Pinoteou Pinoteou Vai 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 Vem 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 Ah Cara Você vai Ficar Mirando Aí Você vai Ficar Para Trás Sai 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 Vamos Lá Vamos Lá Pino Pessoal O Cara Pinoteando De moto Da Guarnição Eu Nem Vou Ficar Pessoal Esperando Aqueles Parcer Que É Eu Pego Eles Pelo Treino Então Isso Daí É Normal Que Acompanha Lá E Vê Que Eles Bugam Mesmo E Não Adianta Enquanto O LSPD Não Tiver Um Negócio Certo Para Pegar Parceiro Nem Adianta Pegar Parceiro Porque Vai Bugar Mesmo Vamo Lá Vamo Lá Acompanhamento Alta Velocidade Entrou Próximo Ao Estacionamento Entrou No Estacionamento O O O O Esse Doido Vai Cara Não Tem Para Onde Ele Aqui Perseguição Local Meio Complicado Para Viatura Ele Está Entrando Nos Lugar Até Que Dá Uma Opa Caiu Se Ferrou Pega O Taser Vai Vai Corre Perdeu 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 Qual Que É o B Qual Que É o B Da Moto Cara Vai Fica No Chão Fica No Chão Sem Levantar Checar Aqui O B.O. Da Moto Qual Que É E Caramba Os Policiais Já Chegaram Ali Também Os Caras Vai Atirar Só Pela Posição Que Eu Tô Vendo Ele Ele Vai Atirar Espero Que Eles Não Atire Então De Natalia Rio Então Provavelmente Tem Algum B.O. Aí Na Moto Vou Tá Chamando O Guincho Aqui Pra Moto O Cara Tá Ali Deitado No Chão E Eu Vou Fazer A Prisão Dele Não Adianta Vé Querer Pinotear É Isso Daí Só Vai Dar Cadê Né Deixa Eu Pegar Essa De Combate Aqui Eu Sempre Acho Ela Mais Mais Top Pra Gente Tá Usando Também Porque O Disparo Dela É Bem Melhor Vai Vem Vai Entra Beleza Pessoal Vou Conduzir Ele Até Lá Vou Dar Um Cortezinho Na Hora Que Eu Estiver Chegando Lá Perto Do DP Vamos Ver Que É Meio Longe Ó Ou Que É Esse Daqui Ó Ou Não Deixa Ver Prender Ah Não É Aqui Ó Ixi Mais Longe Ainda Pessoal Então Assim Que Eu Estiver Chegando Lá Perto Eu Retorno Com Vocês Beleza Então Vamos Nessa Ó Pessoal Tava Chegando Aqui Chegando Aqui No DP Começa A Acontecer Esse K.R.U. Aqui Ó Já Era Já Era Derrubei Derrubei O motorista O outro Tá Pinoteando Pinote Pinote Aqui Não Pô Pinote Aqui Não Caralho Aí Já Era Armamento Ouvir Os Disparos Se Eu Tivesse Gravando Um pouco Antes O pedacinho Aí Vocês Iam Ouvir Também Os Disparos O Outro Tá Aqui Vou Continuar Conduzindo Eu Vou Por Aqui Pela Contramão Pessoal Porque Aqui É O Local Onde A Gente Vai Deixar O Indivíduo Bem Aqui Ó Deixa Eu Ver Onde Eu Nunca Deixei Nesse DP Então Aí É Aqui Beleza Aí Eu Vou Deixar Ele Aqui Vou Voltar Lá Para O Centro Da Cidade Pessoal E Vou Continuar O Patrulhamento Beleza Porque Se Eu For Sair Daqui De Novo Vocês Estão Ligados Já O Caminho Que É E Vai Demorar Um Pouco Então Eu Vou Voltar Lá Para O Centro Da Cidade E Eu Retorno Com Vocês Beleza Aguardando Ocorrências Pessoal Pedestres Eu Não Vou Estar Abordando Pedestres Porque Ainda Não Tem Um Modo De Revistar Igual No GTA 4 Beleza Aí Quando Estiver Certinho Tudo Isso Aí Sim Eu Vou Estar Revistando Os Caras Certinho Parando Fazendo Abordagem E Pessoal Vocês Me Pedem Bastante Para Estar Trocando Colocando De Outros Estados No GTA 5 Pessoal Isso Não Vai Beleza Então Eu Optei Por Não Ficar Trocando GTA 5 Vai Ser Estável PMSP Beleza E Também Não Tem Mods Essas Coisas Ainda Beleza Assalto Vai 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 Vamos Por Aqui Não Vou Ligar Não Pessoal Que É Um Assalto A Gente Tem Que Saber Um Poco Interagir Aí Né Vamos Opa No DP Cara Dispatch Nós temos Um 1 Adam 12 10 4 Você iu Opa Pessoal Que 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 Boa Ei Parou 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 Fica De Boa Que Qual Que 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 o senhor chegar aqui perto pra ver ó o senhor ta passando algumas coisas bom eu não sei muito de inglês, o cara ta indo velho o cara ta lá vamos ver zero cara agora você errou essa qru aqui que eu não pera ai esse cara ta saindo fora velho por que você ta saindo fora cara por que por que parou 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 vai ficar ai no chão vai vou ali pessoal que o negócio é aquele cara velho ele vou fazer a prisão logo desse cara vou prender logo não vou ficar enrolando com ele não vai vai fica ai vamos logo fazer a prisão desse cara vai o outro também ta ali de joelho vai ficar de joelho vai ficar de joelho de joelho de joelho vai de joelho ai mesmo vai ficar de joelho vai ficar de joelho vai ficar de joelho e com o o pessoal beleza sumiu o qru era ele mesmo olha o palio chegando ai também logo logo vou gravar com ele Eu esqueci o nome do cara Do rapaz que Converteu aí O carinha tá aí, todo mundo feliz, beleza Vamos continuar a patrulha O importante é que nós fizemos a prisão Aquele carro virou com tudo, hein A borda ele Deixa eu parar aqui bem Posicionada a viatura Pra não atrapalhar É, por que você já desceu? Por que já desceu? Ah, ela é policial também, pessoal Beleza, nunca tinha visto isso, velho É mulher policial também Caramba, que top, doido Por isso que virou com tudo Corra Fiquei de cara agora, hein Nossa, a mulher só mostrou O coisa dela lá Que ela era policial Que top, velho Que top Policial disfarçado aí, né Caramba, eu fiquei de cara agora Não, velho Agora eu fiquei impressionado Não sabia que tinha isso no jogo Vamos aguardando Correndo Opa Outro assalto, velho Não, não Vou aceitar Assalto Opa Se eu for falar Não vou aceitar Assalto Já veio outro Vamos lá Opa, não era aqui não, hein Opa, tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, tá vindo aqui Vai, vai, vai Parou ali, ó Ah, pessoal O O O LSP Acabou crashando, ó Vamos ver ainda Se aqui a rua vai Proceder Ó, o cara tá aqui, ó Vou pegar ele Aqui, ó Esse cara aqui, ó Vai, 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 vai Mas LSPD crashou Vamos lá Vem cá, não vai correr Não vai correr Faz o cerco Perdeu, 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 perdeu O Taser, cadê o Taser? Caramba Vai, 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 levanta Vai, 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 pega, 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 pega Sem dó, sem dó Vamos pregar a bala aí Última Q.R.U Vai pegar pelo menos esse Já sentei o dedo logo Quis atropelar Acelerou O veículo pra cima Do polícia Toma um tiro na rodinha da frente Vai, 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 vai Pistola de combate também tá com som da hora, hein Já era, pessoal Já era Acabou, acabou, acabou A perseguição Vai, 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 para aqui E beleza, pessoal Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não dá nem pra chamar o EML Mas crashou tudo Se vocês curtiram o vídeo aí Não esquece de tá dando aquele like Se não for inscrito no canal Inscreva-se aí pra tá recebendo todos os novos vídeos Beleza, pessoal? Então é isso aí Falou, valeu Abraços, até o próximo vídeo E fui